O Brasil tem hoje cerca de 190 milhões de pessoas. São Paulo continua sendo a cidade mais populosa. Os números do IBGE, divulgados nesta sexta-feira, mostram que o Brasil tem em torno de 193 milhões de habitantes. 3 milhões a mais do que em 2010. São Paulo continua sendo a cidade mais populosa do país, com mais de 11 milhões de habitantes. Logo atrás, vem Rio de Janeiro, Salvador e Brasília. Juntos, os 15 municípios mais populosos do país concentram 21% da população.